O cliente com problema na cervical e chega a dar dormência no dedo da mão, qual o ponto devo, doutor, mais atenção além da coluna? Então, eu tenho para mim uma coisa, toda dor na coluna, que não é por esforço físico, não é uma torção, não é um mau jeito, ela tem a sua característica, no meu modo de olhar meus clientes, é que tem uma pegada emocional envolvida. De novo, se tem uma pegada emocional envolvida, qual é essa pegada emocional? Então, primeiro dia de atendimento, você vai fazer o trabalho geral no pé e dar atenção ali na coluna que você viu que está doendo, na cervical. Então, no caso, a coluna é daqui da raiz do dedão até aqui embaixo. Se você pegar o seu apalpador e vir deslizando assim, tudo onde encosta é coluna, a parte do osso da coluna, tudo onde encosta. Quando você inclina um pouquinho para dentro, ainda é coluna, só que a parte dos músculos, os tendões, os nervinhos da coluna. Faça esse atendimento que o seu cliente já vai melhorar bastante e faça o protocolo geral no pé. Na semana seguinte, aí você avança. Ou seja, nesse primeiro atendimento, lembra do iceberg? Fiz o iceberg para vocês agora de pouco. Nesse primeiro atendimento, você vai tratar a dor pontual, aquilo que está reclamando. Porém, se você não trabalhar a base, a tendência da dor é voltar. Então, no primeiro atendimento, você melhora aqui, é o suficiente para durar uma semana de alívio. A dor começa a querer voltar, é o dia de fazer a segunda sessão. Aí você faz de novo o protocolo para tirar a dor e começa a avançar na parte emocional, fazendo o protocolo emocional.